Durante o confinamento tive que sair para ir à mercearia. Vi à mercearia ali à Torrugem, à bomba da galpe do nosso amigo José Manuel Patrão. Vi à mercearia que existe nesse local. E à vida para trás, vi ali ao bolentim escrito na retunda. E pensei cá para mim, mas porque é que eu ia ir para o mesmo caminho? Atravessar a Torrugem que é sempre um problema com trânsito, mesmo com confinamento e tudo, de maneira que lá estou eu a virar direito ao bolentim. Vou por aqui e fui. Olha, aqui à esquerda é aquela obra social da Torrugem, para a terceira idade. E depois, quando chega aqui a este cruzamento, vira-se à esquerda, direito ao bolentim. Ora, deixa cá pôr um bocadinho de música e gozar a paisagem. Venham comigo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um bocadinho de destrução na guitarra Às vezes Torna-se engraçado Outras vezes nem por isso Há a máscara que vêem aqui A sombra no vidro Pois é para lembrar que estamos Em pandemia Exatamente É para lembrar mesmo isso Convém não esquecer E convém ficar em casa Mas quando saímos Para fazer uma compra Também podemos não ir pelo caminho mais perto Sem sair do carro Também não faz mal nenhum Recordarmos os caminhos Gosto tanto de ver as casas recuperadas É bonito, não é? É muito bonito ver uma casa antiga recuperada Quer dizer Que a memória existe Mesmo que não seja recuperada Exatamente como era Porque hoje exigimos outras comunidades Comunidades para nós E para os nossos animais de companhia Vamos lá ver Mas pronto Gosto de ver E aqui à frente Vamos acabar este vídeo Com uma vista muito bonita É Um local Onde se lavava a roupa Chamava-lhe o tribunal Olha Antes Isto Estava assim Mas depois de muito trabalho De Pedro Pinto de Remodelações Ficou Assim Viu a diferença? Então vamos ver mais algumas diferenças E vai ver Como é o Pedro Pinto de Remodelações Antes estava assim Quer outro plano? Pronto Assim E depois ficou Assim Está a ver? Guilhados Também Casas de banho Guilhados Está aqui outra casa de banho Que estava assim E ficou assim Ou então mesmo Até um pavimento do seu jardim Este estava assim E depois ficou Assim Ou seja Vai ficar Quando a obra estiver concluída Essas carrinhas chegam ao local E ali vai disto Podem executar todos estes trabalhos Que a Pedro Pinto de Remodelações Informou aqui para a Saoia TV E deixam ali o telefone E também um e-mail Até final do ano de 2021 A Saoia TV Terá exclusivamente publicidade gratuita Dedicada às pequenas e médias empresas Como forma de ultrapassar esta crise do Covid-19 Faça como a Saoia TV Ajude a ultrapassar a crise Preferindo a empresa do seu vizinho Fixe este telefone Pedro Pinto Remodelações A Saoia TV 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 A Saoia TV